Na quarta reunião do ano da Comissão de Constituição e Legalidade, os vereadores aprovaram nove projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal. Dentre eles, o Projeto de Lei Complementar 19 de 2020, de autoria do Executivo, que trata dos benefícios do Instituto de Previdência Social de Campinas, o CAMPREV, causou um debate acalorado entre os vereadores presentes ao encontro. Para o presidente da Constileg, Luiz Cirilo, os parlamentares estão atentos aos assuntos relevantes para a cidade, que estão em tramitação na casa. Isso mostra que os vereadores estão participando. E essa discussão acalorada foi no sentido de haver posicionamentos divergentes, ambos os lados fundamentando, e isso acaba aumentando a nossa responsabilidade, tanto da comissão quanto dos vereadores, de discutir cada vez mais, de ouvir a população, porque tudo que se vota aqui acaba de alguma maneira refletindo na cidade. A reunião aconteceu sem a presença do público, uma vez que a Câmara restringiu a circulação de pessoas no prédio por causa do avanço da pandemia do coronavírus. No entanto, o encontro foi transmitido ao vivo pela TV Câmara para que a população acompanhe de casa. O vereador comentou a preocupação do Legislativo em manter a transparência. A Constileg tem que participar, não pode ser uma ilha que decide de forma isolada. A cidade está preocupada, os moradores da cidade, os munícipes estão preocupados. E o que nós fizemos é o seguinte, nós proibimos a entrada de quem quer que seja, de funcionários, de munícipes, mas disponibilizamos o canal da TV Câmara para que todos pudessem acompanhar e não teve votação polêmica, foi tudo tranquilo. Os projetos aprovados na Constileg seguem a tramitação na casa, de acordo com o presidente Luiz Cirilo. Já está em condições de caminhar para outras comissões de mérito para que, posteriormente, passando pelo mérito, o presidente possa colocar na pauta de votações.